Olá, pessoal! Estou chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes, né? Cada dia que passa, nós, conservadores que apoiamos Bolsonaro, levamos nomes de intolerantes, levamos nomes de agressivos, de arrogantes... E por aí vai a lista de nomes que costumam aditivar a gente, né? Por conta do jeito contundente do presidente Bolsonaro. E aí criam todo tipo de narrativa. Só que o engraçado, gente, é que os atos não condizem com a fala. Xingam a gente, criticam a gente, adjetivam a gente, mas são eles os que nos acusam que, na verdade, praticam os atos intolerantes. Se tem um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, segura aí. Vamos aos comentários primeiro aqui, que é o primeiro comentário do vídeo, para depois a gente ir para o vídeo aqui do lado. Deixa eu ver aqui... Vamos atualizar a página aqui para a gente já pegar comentários agora, né? Já dessa parte da manhã para tarde. Vamos lá, gente. Cadê? Aqui, quem será o... Laurenice Rosa. Qual era a deficiência dos outros? Ela pergunta... Deixa eu ver aqui... Jornalista fundador do Brasil 247, condenado por chamar assessor de Bolsonaro de nazista. Aqui, a pergunta é sobre o Mussolini, né? Mussolini, ele tinha uma deficiência na perna. Ele tinha uma perna maior do que a outra. E isso causou... Se você estudar a biografia do Mussolini, que é interessante, se você estudar ali, ele nasceu em 1800... Eu não estou lembrado agora, vou precisar, se foi em 1880, alguma coisa, ou foi em 1870, ali em alguma coisa. Ele nasce, né? Ele é filho de camponeses, de pessoas simples. Veja a semelhança, né? Ele é filho de pessoas simples, camponeses. E o interessante é que ele tem uma deficiência, se não me falha a memória, na perna. Depois eu vou até dar uma olhadinha para confirmar, mas eu acho que é na perna. Ele tem uma perna maior, parece que é outra coisa assim. E aí, foi quando eu fiz aquela comparação, né? Entre Lula e Mussolini. Eles têm muita coisa em comum, inclusive o fato da deficiência. Lula, problema do dedo, né? Que, no caso, foi quando travou, cortou, arrancou um pedaço fora, né? Mussolini, já uma deficiência de nascença, que quando criança, se você estudar história, você vai perceber que foi o motivo de ele ser colocado de lado, desprezado. E segundo a própria biografia, esse foi o motivo, né? Pelo qual Mussolini, ele cria, né? Esse desejo, ou pelo menos, aparentemente, né? De lutar contra os mais fracos, os mais pobres, os mais indefesos. Só que, na verdade, ele se torna tudo aquilo que ele desprezava quando ele começa a ascender ao poder. Bom, dada aí a explicação rápida, né? Sobre a nossa, a pergunta, né? Da questão aí, qual a deficiência dos outros. Então, vamos lá, gente. Urgente! Presidente da Câmara de Partido Socialista é preso como mandante da morte de bolsonarista. Pois é, gente. Um caso na Bahia que chocou. A gente trouxe essa matéria na época. O cara foi morto, né? Entrando no carro. Do nada, alguém passa uma moto e ele acaba, né? Acabam matando ele. E segundo consta, né? Algumas pessoas até afirmaram que foi porque ele defendia muito o presidente Bolsonaro, que o crime era político e tal. Enfim. Bom, hoje, 8 de setembro de 2022, fica até o finalzinho a gente lê mais dois comentários, né? Aí na... Pra você aí, tá bom? No final pode ser o seu. Bom, gente. Então vamos entender esse caso, né? Vamos entender, né? Isso aconteceu na Bahia, né? Tudo... A mídia tentou abafar o caso, morreu o assunto, tentaram desviar pra outro caminho, mas no fim das contas descobriram o mandante, o presidente aqui da Câmara, lá na Bahia, e descobriram também o executor. Olha só que coisa interessante. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe o seu like. Na descrição, Chavepix, Conta Bancária, o nome dessa galera que colabora com a gente. Live política, gente, todos os sábados, às 21 horas. Minha garganta tá ficando ruim aqui, gente. Às 21 horas, vem pra cá, porque na nossa live, você já sabe. Comentou, a gente leu. Opinou, a gente discute. Prontinho. Bebida, água, estamos de volta. Bom, vamos à matéria pra gente compreender o caso? Vamos lá. No mês de julho, no mês, no mês de julho, Marcelo Leite Fernandes foi executado a tiros dentro de seu carro em via pública. Eu trouxe a matéria aqui, inclusive tinha até o vídeo, né, de uma, um vídeo de segurança que mostrava o cara entrando, chegando no carro, entrando, moto parando e atirando nele assim de forma meio covarde. Na cidade de Ibutirama, na Bahia, vestindo a camiseta de Bolsonaro e causou comoção na região. Familiares e amigos acionaram o candidato a deputado federal e capitão da Polícia Militar da Bahia, André Porciúncula, que foi até a cidade e fez reunião reservada com a família para entender e acompanhar o caso, já que Marcelo era um apoiador ativo em sua campanha. Né? Continuando aqui. Todos os moradores já comentavam que a motivação seria política e que o mandante seria o presidente da Câmara de Vereadores e um policial militar. Porém, a mídia tratou logo de abafar as denúncias de motivação política e desacreditar quem denunciava o caso. Infelizmente, gente, a nossa mídia brasileira trabalha hoje para desinformar e, infelizmente, para encobrir corruptos e criminosos. Hoje, a cidade de Butirama foi surpreendida pela prisão do policial militar que teve sua identidade preservada por ter executado Marcelo e o presidente da Câmara, Jean Charles Alexandre, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, como mandante da morte de Marcelo. Ou seja, o gestal de Jean é o mandante e o policial militar foi quem executou o crime. A ação, no caso. A operação Putúnia, composta por policiais civis, militares e pelo Ministério Público da Bahia, além de... da Bahia, cadê aqui? Deixa eu ver... Além de prender o executor e mandante do assassinato do bolsonarista, também está cumprindo outros mandados na região de Salvador, além de busca e apreensão na Câmara de Vereadores de Butirama. Veja o vídeo onde o capitão André Porciuncla explica o caso. Vamos lá, gente, para a gente entender isso aqui e ver como é que... Vamos compreender os factos aqui, né? Você vê que, engraçado, PSB, partido de quem? Geraldo Alckmin, esquerda, né? Bahia, gente. Meus amigos, bom dia. Hoje a gente acordou aqui com a notícia de que, finalmente, os mandantes do crime contra o nosso amigo Marcelo, lá de Butirama, o bolsonarista, meio apoiador nessa campanha, que foi assassinado covardemente no seu carro com a camisa do presidente Bolsonaro, foi preso. Veja só quem é um dos mandantes. o presidente da Câmara Municipal de Vereador, que é um vereador de esquerda, que mandou matar o Marcelo, nosso apoiador. Eu quero saber, vocês da Globo, se vocês vão ter a coragem de dizer que isso foi um crime de motivação política. Não vão. Se vocês vão continuar escondendo que o Marcelo foi assassinado brutalmente por ser apoiador do presidente e por estar me ajudando na campanha eleitoral. Vocês são tão criminosos quanto ele, que vocês acobertam esse tipo de postura. E aqui, o meu parabéns à Polícia Civil e à Polícia Militar por essa belíssima operação, por desvendar o crime e conseguir levar à justiça esses criminosos. Aí fica a pergunta, se fosse o presidente da Câmara de Vereadores de direita que tivesse mandado matar uma pedra de Lula, o que não seria de repercussão nacional? Então, você que está se omitindo, dê luz a esse caso. A mídia precisa tratar como foi. Isso foi um crime político, de motivação política, em que um apoiador do presidente foi brutalmente assassinado. vocês que convenientemente se escondem atrás da missão são tão culpados quanto eles. tá aí, gente. Tá aí. André Porciun, que é candidato ali na Bahia. Foi um dos alvos do governador ainda quando estava atuando na polícia. Enfim. Pra vocês observarem, depois aí a gente... E assim, é um crime que não tem como você dizer que não foi. Não foi. desde o momento do crime se levantou a suspeita da motivação política. A mídia tentou levar pra outro lado. Mas tá aí, gente, ó. Presidente da Câmara, de vereadores e um policial militar. Aí, pra você ver como infelizmente, né, tem de tudo. Na nossa polícia tem... A gente confia na polícia, mas infelizmente dentro da polícia existem pessoas mal-caráteres. Né? Que mancham a imagem da instituição. Né? Bom. Botão Valeu Demais, uma forma de você colaborar com a gente. Clica aí, tem um botãozinho das palminhas aí, você clica e ajuda o canal. Vamos a mais comentários aqui, gente. Deixa eu ver aqui. João Ferreira, ele escreve aqui. Ele é inscrito, deixa eu ver... dois anos aqui no nosso canal. Essas narrativas mentirosas significam desespero da imprensa marrom brasileira que é paga. Não sei por quem para mentir contra seu próprio país. Isso é uma vergonha. Ele escreveu no vídeo, jornalista, fundador do Brasil, 247, é condenado por chamar assessor de Bolsonaro de nazista. Marcar aqui o coraçãozinho, que a gente leu o comentário do nosso amigo. João Ferreira, novamente, ele escreveu Bolsonaro deu esporro na comunista Amanda, da JP, da Jovem Pan, na verdade. Explicou que não é verdade todo esse valor que por envolver o clã Bolsonaro foi supervaturado pela imprensa marrom. isso tudo no período de mais de 30 anos. E a PGR não achou o que os jornalistas acham. Realmente, vamos ver aqui no vídeo, jornalista, fundador do Brasil, 247, é condenado por chamar assessor de Bolsonaro de nazista. Lula fez uma acusação, eu comentei nesse vídeo aqui, de 26 milhões de reais de Bolsonaro gastos e 52 imóveis, se não me falha a memória. A questão aqui que o nosso amigo colocou são os fatos. A própria Receita Federal declarou que o negócio não era como estava sendo dito ou anunciado pela imprensa e que tudo que o presidente e a sua família tem foi adquirido ao longo de mais de 30 anos. Não foi 26 milhões que caiu do céu. Nem é esse valor todo, na verdade. Mas, obviamente, a imprensa, que tem um viés ideológico-político e o desejo de o pai do menino que limpava bunda de elefante, que dormiu limpador de fiofó de elefante e acordou dono da Oi, volte ao poder. Marcado aqui o coração, agradecendo o carinho aqui do pessoal que colabora. Valeu, gente, comenta, colabora também, e comenta. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui!